Meu bem, eu te ligo Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Você jurava não me exercer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Diz que me ama 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 Diz que me ama